Nós estamos com o tempo estourado, então vamos fazer bem rápido essa, uma coisa bem trivial. Na verdade, a UARDS aqui são os diplomas, né? Depois vocês podem levantar e quiser olhar. Aqui eu botei alguns diplomas que já consegui nesse pouco tempo de trabalho. Bom, o que que, principalmente, o que que a gente tem que falar sobre, sobre diplomas? O que que, bom, rapidamente vamos fazer a definição, vamos falar um pouco da história. Depois que você conseguiu os diplomas, a quem que você quer agradecer? Como vai ser o futuro dessa premiação? Alguns pequenos comentários, e esses outros dois são só slides mesmo. O que que é um prêmio? Para que que serve o prêmio? Para que que queremos um prêmio? O prêmio é para diferenciar de alguma coisa específica, independente se para a gente é diploma ou o que que é. Uma premiação específica, você ganha um Oscar, você ganha uma medalha numa Olimpíada, você ganha, que eu não sei nem o que, um prêmio Nobel, em alguma situação. Bota, bota, bota aí. Então, isso é um ato de reconhecimento. Nós trabalhamos o reconhecimento daquele esforço que a pessoa teve para chegar a um determinado objetivo. Na outra palestra, também, que eu falei de objetivos, isso é muito importante, termos objetivos. E o que que faz esse prêmio ter valor? A gente bate muito nisso, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, essa distribuição desenfreada de diplomas que o pessoal faz. Porque o diploma que todo mundo tem, não tem valor nenhum. Todo mundo tem. Ele não diferencia o teu esforço em nada. Então, não adianta ter diploma que todos têm. Não adianta ter uma premiação que todos têm. Então, o valor é a dificuldade de obtê-lo, o que dá valor a essa premiação. O prestígio de quem recebeu, ou seja, pessoas que fizeram por onde para recebê-lo, não é fácil. E a percepção da comunidade, ou seja, a comunidade entende que aqui dali é um reconhecimento. E os benefícios associados. Benefícios associados é mais, não para o nosso caso, mas especificamente para quem ganha algumas premiações. Esse é o Yoda. Mestre Yoda. Por que que nós gostamos desse prêmio? Por que que isso nos fascina? Porque eles mensuram, eles mensuram o nosso esforço, não é? Eles medem tudo o que acontece, eles materializam tudo aquilo que nós precisamos abster para poder chegar a ele. Distinguem nossos pares, queiram ou não queiram. Quem tem uma medalha de ouro olímpica é diferente no esporte. Tem um reconhecimento de quem não tem. Você conhece, se eu falar aqui de César Cielo, todo mundo sabe quem é. Se eu falar do Fábio, nadador, eu? Ninguém conhece. Alguém conhece Fábio, Rose, nadador? Eu nado também, de vez em quando. Ou seja, ninguém me conhece. O César Cielo, todo mundo conhece. Já há bastante tempo. E principalmente, a gente cria foco, cria objetivos, nos divertimos, e temos um desafio a cumprir. Um pouco da história. 9ZN, 9Zulo November, foi o rádio amador, na verdade, ele era o fundador da Zenit, e foi o primeiro rádio amador que conseguiu, que se tem história de um QSL. Certo? Ele está aqui, a foto do QSL está aqui, para ilustrar exatamente que a nossa primeira conquista é o cartão de QSL. É a confirmação do contato. Falei disso na outra palestra, não preciso esticar mais. Esse camarada aí, o tal do 8ZO, o LG Windon, em 1922, eles já pensavam, já começavam a pensar em DXCC, em se medir, em se mensurar quem que era melhor, quem que estava conseguindo fazer mais coisas. Você vê que ele já faz a menção que ele já estava com 38 estados trabalhados. Certo? Em 1922, eles já contabilizavam isso. Antigamente o DX era muito difícil, era muito complicado, muito mais difícil do que agora. Você fazer os quatro continentes já era um problema muito sério. Hoje em dia, você faz os quatro continentes e se bobear numa noite. Devido à quantidade de estações, ao equipamento, e principalmente toda essa informação que nós já temos. Acredito que todos já trabalharam nesse país aqui. Pelo menos as pessoas que fazem DX, seja em 11 metros, seja já... Isso aqui não é muito difícil se trabalhar. Então, você já tem o Work All Continents, já trabalhou todos os continentes. Na época, esses seis cartões foram o primeiro diploma que foi pago por um rádio amador. A primeira award recebida por um rádio amador, que foi recebida pelo Brando, da Stanford University, que é o endereço dele, lá na Califórnia, e recebeu esse diplominha. Daí, tudo começou. De lá para cá, tivemos outros diplomas sendo criados. Eu vou falar aqui, basicamente, dos principais. Mas existem zilhões de diplomas. O W6QX, que era editor da Revista 9, aponta que ele foi o primeiro premiado do Work All Zones. Certo? No final da década de 40, a revista CQ, CQ Magazine, absorveu a administração desse diploma. E ele é um diploma dos mais conceituados. Aí está dizendo que é de... Bom, mais difícil, mas, na verdade, ele é o mais conceituado, mais prestígio. O DXC, que é o que todos falam, mudou até o nome de país para entidade DXC. Quando você falava, já fiz 10 DXC, já fiz 20 DXC. Na verdade, DXC é um plano, um programa de diploma, um programa de premiação, o qual temos aí... Esse é o meu, que está até aqui em cima da mesa, o original, para não dizer que é mentira. O qual a gente foca, trabalha para conseguir. Esse menino aí, o Del Soto, o De Soto, melhor dizendo, o Whisky 1 Charlie Bravo Delta, ele foi o mentor desse programa. Até então, não se tinha uma relação padronizada de países. Não sabiam quantos países o mundo existia. Nem o próprio mundo, literalmente, geograficamente, não se sabia quantos países se tinha. Esse Del Soto fez uma compilação e fez um... em um grupo de trabalho, junto com ele, chegaram à conclusão que o país para o radioamadorismo do IACCC, que é o critério até hoje usado, é qualquer país, certo? Qualquer país, geograficamente, ligado direto, ou algum país que tenha suas fronteiras separadas por mar. Que é o nosso caso aqui, um exemplo clássico, Brasil, temos São Pedro e São Paulo, temos Fernando de Noronha, e temos Ilha de Trindade e... como é o nome da outra ilhazinha que ninguém vai lá? Martim Vaz. Esses... somos quatro países dentro de um só. Certo? Esse Del Soto, que fez esse sistema e botou na revista CQ, The QST, de outubro de 1935, isso é um programa da RRL, American Red Railway League, Como Contar Países Trabalhados, isso em 1935. Hoje parece uma palavra jogada ao vento. Se você levar para 1935. Como Contar Países Trabalhados é um novo sistema de pontuação para o DX. A partir daí, começou-se a pensar efetivamente em fazer DXC. Bom, o que nós queremos efetivamente medir quando a gente está fazendo contatos a longa distância? Onde a gente quer chegar? Tendo um objetivo, Y, DXC, vamos colocar aqui o DXC como objetivo, a gente vai ter um tempo Y para fazer nas bandas que nós queremos, os países que nós queremos e as modalidades que nós desejamos. Isso, cada diploma, cada diploma tem o seu grau de dificuldade, certo? Que todos acham muito difíceis. A grande maioria olha apavorado para isso aqui. Volto a falar, aqueles itens lá do DX que eu falei no início, lá na outra palestra, se focados naquele, principalmente naqueles, na atividade, você consegue um DXC em um CQWW. DXCC, aquele diplominha último lá que todo mundo acha apavorante, são 100 países para você conseguir um Mixed. 100 países você faz um CQWW num final de semana. Tranquilo, o problema é daí de para frente. Bom, aí tem as variáveis, aí começa a coisa a ficar mais profunda, daí é que a premiação começa a ficar mais interessante e mais difícil e daí dá mais prestígio. Quanto mais alto o seu grau, maior o prestígio. Por isso que eu volto a falar, não adianta usarmos, diplomas que todo mundo tem. Não tem nenhum aqui que todo mundo, eu não trouxe. Diplominha que eu falo com a minha estação no final de semana, poxa, não tem valor. Foi muito fácil falar comigo, entendeu? Então, você tem que focar em alguma coisa que realmente vale a pena você apresentar para alguém e tem orgulho de botar em cima de uma mesa. Entendeu? Eu não tenho orgulho de botar alguns diplomas que eu tenho, mas que eu também não desprezo. É para mim aquela honraria ou até mesmo aquele cartão de QSL ou mesmo aquele diploma que foi oferecido por alguém. Mas ele é uma honraria para mim, ele não me distingue em nada perante os meus pares. Então, ele não me causa, vamos dizer assim, motivação de mostrar para outras pessoas. Certo? Bom, aqui nós temos essas várias, esses três planos, três programas de diplomas que têm essas grandes variáveis. Ainda tem mais algumas que eles vão inventando durante o tempo. Ou seja, onde eu quero chegar nisso aqui? Mostrando esse monte de variáveis. Isso não acaba nunca. só acaba, tem rádio amadores que já fecharam quase tudo, mas são muito poucos. Então, se você quer ser top, 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 você tem que começar o mais cedo possível. O mais cedo possível. Quanto mais cedo você começa, mais chance você tem de chegar a um reconhecimento de graduação. bom. Chegamos a uma pequena conclusão rápida. Esses diplomas, esses três programas de diplomas, então, oferecem muito mais do que pensamos. Concordam? Sim. Ah, está falando alto de novo? Eles oferecem muito mais desafios do que pensamos, logo de início. Concordam? Porém, são mais fáceis do que parecem. Emocionam os novatos e antigos de AXistas. Tem gente que começou a fazer o DXCC com 30 anos de radioamadorismo, quando descobriu isso e começou, fez e está fazendo até hoje. Vários casos nós temos. E os mais novos também, porque os mais jovens têm aquele sentido de competição, de desbravar alguma coisa, de chegar a algum lugar que os mais velhos não conseguiram. Isso é natural dos mais jovens. Nos mantém ocupados e focados nos nossos objetivos. falei lá na outra palestra, lembra? Foco. Isso aqui é foco. Vou tirar o WAZ, vou tirar o WAS, vou fazer o Work ao Brasil, que é difícil para caramba. Recentemente facilitou, mas era muito difícil. Esses objetivos sempre definidos e comuns. Bom, isso aí nós chegamos a essa pequena conclusão. E aí? mas eles são realmente tão difíceis quanto nós imaginamos. Será que ter esses diplomas na parede em casa é tão difícil assim? Vamos fazer uma mensuração disso. Essa palestra, eu vou antecipar, no final eu faço um agradecimento a ele, ela é praticamente toda a palestra do Ramon. X é 2 quiloquilo, X é 1 quiloquilo. Eu faço até uma menção nele no final, que ele me cedeu com muita disponibilidade e quase mudei muito pouca coisa aqui. O que eu mudei foi mais por causa do português. Então, ele falou lá no CTU, começou a mostrar para a gente. Uma perguntinha antes de eu mostrar isso aqui. Quem tem DXCC aqui? Não, DXCC, DXCC, quem tem DXCC? Quem tem isso aqui? Marcelo? Quem tem mais de 150 aqui? Fica de pãozinho aberto. É, 150 para... Vou falar em trabalhados. Vamos lá, quem tem mais de 150 para esse trabalhado? Não, trabalhado, só trabalhado. Tem, 200. Abaixando. 250. Ó, Filipão está lá embaixo também. 270. Baixei. Não, ainda estou ainda. Estou 279. 290. Aí eu caí. Ficou só o Felipe aqui. Certo? Na verdade, o DXCC, você viu que eu falei DXCC, muita gente aqui próximo já tem. Sem países é fácil, certo, Marcelo? Não é fácil, Luiz? Não é fácil, Regano? Fácil, simples. Agora começa a complicar. No mundo, em abril, ser honor hall, ou seja, tem mais de 340 países, que é uma parte desse diplominha, DXCC, tinham mais de mil no mundo. Poxa, eu não sabia que tinha tanto cara com DX honor hall. cinco bandas, work all zones, com 200 zonas, 904. Está começando a funilar. WAZ, 160 metros, 40 zonas, 198 somente, no mundo. DXCC, Challenger. O que é Challenger? É você faz slots por banda, vai somando aquele, cada vez que você fez por banda, vai somando tudo e dá no Challenger, certo? mais de 3 mil, 3 mil, trabalhado, mais de 3 mil em todas as bandas. Somente 72. Está uma funilana. DXCC, em seis metros, só, mais de 200 países, somente, 49. No Brasil, só temos um, que é o Peter. Com mais de 200, só o Peter. Certo? DXCC, 160 metros, com mais de 300 países, somente 45. Temos alguém no Brasil, sabe, Felipe? Ou seja, já viu que o funil está ficando. DXCC, satélite. Mais de 200 países, somente 29. No Brasil, que eu me lembro, nós só temos três DXCC. Pode ser que eu esqueça de alguém. é o Paulo, o Roland e o Halais, o Bruce. São os três tenders, DXCC via satélite. Mas não com 200. E o work all zones, ou seja, trabalhar as zonas, são 40 zonas, em seis metros, é a pérola do nosso bolo. O que eu quero mostrar, exemplificar para vocês aqui? Os diplomas, eles, não somente os diplomas, ter os diplomas, eu posso, como eu fiz aqui, botar dez diplomas aqui em cima, esses dez diplomas diferenciam, talvez, para um nível da comunidade. Conforme você vai subindo a sua qualidade, você vai sendo distinguido, cada vez mais. Vai diminuindo as pessoas que são iguais a você, a sua comunidade lhe reconhece mais. Volto a falar da questão da disposição de diploma, a revelia. Ou seja, não vale, só vale mesmo o preço do papel. Depois que nós fizemos tudo aquilo dali, trabalhamos bastante tempo, otimizamos a nossa estação, fizemos os DX, ainda temos uma gama enorme, além daqueles três grandes programas de diplomas. Eu cito aqui, alguns, mas ainda tem mais, pelo menos, mais umas 20 páginas que eu poderia colocar aqui com logos assim. O Iota é um dos mais conhecidos, além desses três. O programa de grid locators também é bem conhecido. O Work All Brasil, na verdade, ali, eu colocaria o Work All States, do americano, como o mais conhecido. O Work All Brasil, eu coloquei mais como, porque eu sou brasileiro, quero que na palestra apareça uma coisa brasileira. E também porque existe cada país, muitos países, melhor dizendo, tem também os seus Work All Germany, da Alemanha, o Work All Young Oscar, que é o lá da Romênia, e assim vai. Só que o mais conhecido é o americano. Ainda tem os programas menorezinhos, que a gente chama de menor, que não são tão pequenos. o Flora e Fauna, o Lighthouse, o Sota e o Caxota, que são fortificações históricas. O Sota são montanhas, o Lighthouse, como o nome diz, são faróis, e o Work All of the Flora são os parques, como o Parnaso. Depois você vê isso lá que vale para o Parnaso. Bom, beleza. Chegamos, já cacei tudo, já tenho lá o meu, os 3 mil lá, os 3 mil do Challenger, já fiz o meu DXC em 160, já estou no Honor Hall, esse aqui não sei o que é, mas também é uma coisa, é o Hall da Fama esse aqui, se não me engano. É, o Hall da Fama. Já fiz isso tudo. Dão cabelo, parou? Eu não preciso fazer mais nada? Bom, provavelmente sempre vai haver alguma coisa para fazer. Nem todos os programas estão completos. Mas a quem que eu devo isso? A quem que eu estou devendo agradecer? Falei na outra palestra, e nessa eu vou reforçar. As expedições. Sem elas, nós não conseguiríamos chegar nem perto de um DXC, principalmente no Honor Hall, no Topo, ou então no Work All, o Work All Zones. Certo? Dependemos delas. Os programas de diplomas, espertamente, inteligentemente, eles também enxergam isso. Para você poder dar a premiação, você tem que ter alguém lá ativando aqueles países. Você tem que ter alguém no Honor, você tem que ter... Então eles fizeram alguns programas. Esse aqui é o DX Hall, Hall da Fama. É o Hall da Fama dos Expedicionários, que já foram 59, somente 59 equipes, receberam esse Hall da Fama. Esse é feito pelo... Como é o nome do clube? Do Southass Ohio, The X Association. É o tal do... Soa. Soa. Soa, The X. Eles também... Um grupo de DX, assim como o Rio DX Group, assim como o Araucária, assim como o Guará de X, assim como os grupos de DX aqui do Brasil. É um grupo de DX lá da... de Ohio. E eles têm uma premiação muito especial para a expedição do ano. Isso vem tomando grande... grande amplitude recentemente. Somente 27 receberam até essa data. Também é porque ele é recente também, desde 84 para cá. Eles fizeram agora, há pouco tempo, o Hall da Fama, a lista do Hall da Fama. Todos esses recebidos estão recebendo... Aliás, dentro desses recebidos, outros estão recebendo essa honraria aqui também. Já tem 30 agora, até o momento. A RSGB, para também motivar o programa Iota, ela também está premiando os radioamadores ou as expedições que estão contribuindo significativamente para o programa Iota, ativando ilhas e tal. É uma vertente. O pessoal que gosta de fazer ativação de ilhas e essas coisas, de Iota ou de outra... É uma vertente de você ativar muitas e eles reconhecerem, você mandar para lá, eles reconhecerem isso. É uma honraria que distingue muito. Até mais que o DXC. Outros prêmios, que esse aqui é o já de expedição durante um concurso. A revista CQ está promovendo recentemente também. Começou. Bom, qual será o futuro para essas novas... o futuro desses programas e dos novos programas de DXC? O Olog, ele será enviado para lá e provavelmente será tudo online. As operações terceirizadas, não confundam isso com a operação minha, é remoto, eu estou fazendo a operação. Operação do programa. Eu vou explicar isso com mais calma. Gratificação instantânea. A gratificação instantânea já está indo... Ah, melhor. O Log Eletrônico, já temos aí o Logbook, o Clube Log está indo para esse caminho. O Iota também já está com envio do Adif direto no sistema deles para a promiação. Operações terceirizadas. Em janeiro de 2012, ou seja, há pouco tempo atrás, tivemos uma celebração entre a revista CQ e a RRL, administradora do Log, do LOTW. E o K11Z, que é o presidente executivo da RRL, ele falou essa frase, radiomador poderá gastar mais tempo na operação e menos tempo perseguindo os cartões de QSL. Na outra palestra, vocês lembram que eu falei que você confirmar o cartão de QSL era mais difícil do que praticamente a honraria. Isso vem sendo mudado vertiginosamente, ou melhor, exponencialmente, conforme o Logbook of the World, o LOTW, vem sendo recebido pelas comunidades e também pelas administradoras do DXC. O K2MGA, que é o responsável, o editor-chefe da revista CQ Magazine, estamos ansiosos para o lançamento regular para o WPX, e também para a expansão de suporte do LOTW para incluir em nossos demais programas de diploma. No caso dele, a CQ Magazine, ela tem esse WPX, é uma honraria de você trabalhar prefixos diferentes. Você chega a mil prefixos e você começa a ganhar os seus diplomas. O mínimo é mil. gratificação instantânea. O ClubLog, que é um site, www.clubilog.com, ele já faz essa gratificação instantânea. Ele já faz essa gratificação instantânea. Na hora que você já participa enviando o seu log, automaticamente, ele já te dá um ranqueamento e já começa a te mostrar na página principal, nos rankings que você faz nos determinados clubes de DX, as associações ou mesmo grupos individuais, grupos não formalizados, eles já começam a te ranquear. Isso não deixa de ser já uma diferenciação, uma award. Para finalizar, esses prêmios, senhores, sem dúvida nenhuma, falei que ia ser bem rápido, certo? Eu acho que eu consegui atingir o meu objetivo de ser rápido. eu queria aqui, na verdade, mostrar para os senhores que nós temos, além do DX, além do dia a dia, nós temos muita coisa para fazer no radioamadorismo de DX, seja na modalidade digital, seja em SSB, seja em CW, seja o que você achou melhor. Já temos um caminho muito vasto para ser explorado, nós temos um campo muito vasto para ser explorado. Esses prêmios nos ajudam a manter a nossa atividade, a nossa chama, o nosso foco. Certo? Eles são uma moeda comum a todos, na verdade, todos aqui, sem distinção, sendo radioamador, pode ter uma dessa. Basta você ter atividade e foco. E ele materializa, com muita honra, eu mostro para vocês aqui como eu sinto também, ele materializa o nosso esforço. Isso aqui demonstra, para mim, para minha esposa não vale de nada, provavelmente, ela vai olhar isso ali e não vai achar que é nada. Mas para mim, para outros radioamadores que olham aqui e dali, eles sabem o quanto aquilo dali significa. Ele materializa esse nosso empenho em chegar a esses objetivos. aqui as referências, se alguém quiser ficar com a palestra depois, estou dando as referências, na verdade, até do Ramon. Esse é meu amigo Ramon, Ramon Santoi, X é um quilo quilo. Tive o prazer de conhecê-lo no CTO, lá em Juiz de Fora. Marcelo estava lá, estava lá, Luiz estava lá. Tinha mais alguém no CTO Juiz de Fora? Não, né? No CTO Juiz de Fora, promovido pelo Grupo Araucária. Lá ele ministrou essa palestra e desde lá eu tinha a intenção de apresentar isso aqui no Rio de Janeiro, devido à consideração minha particular, devido a exatamente o que vem acontecendo aqui no Estado e também no Brasil, de modo geral, essa banalização da premiação. Quanto mais nós banalizamos a premiação, menos importância ela vai ter. Esse é um dos conceitos dela. Ela tem que ser uma premiação, a premiação tem que causar um diferencial. Simplesmente, se você ganhar um diploma para botar o diploma na tua gaveta, ela não vale de nada. Ela tem que te causar gosto, orgulho de estar olhando para a premiação. Senhores, se vocês quiserem saber alguma coisa, eu não detalho absolutamente nenhum programa aqui, não é essa a intenção, mas me disponho pelo próprio e-mail, telefone, WhatsApp, Facebook, o que quiserem, a orientar aos senhores que ficarem, vamos dizer assim, interessados em seguir qualquer um desses diplomas, que seja meu conhecimento, se não for, com certeza eu vou dar o caminho, que eu tenho alguns caminhos sobre isso aí. E considero encerrado. Se alguém tiver alguma pergunta... Aplausos...